Música Saudade e ilusão Ah, se eu escutasse hoje eu não sofria Ah, e essa saudade dentro do meu peito Mas, se ter saudade e ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação e veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz Na glória e no dinheiro para ser feliz Na glória e no dinheiro para ser feliz Pobre de quem acredita no dinheiro para ser feliz Pobre de quem acredita no dinheiro para ser feliz Música Se você quiser fazer feliz Obrigado.